A polícia pegou um traficante vendendo droga. Olha aí, ó. Olha aí a sacola. É crack, né? Isso aí. As pedrinhas da morte, rapaz. O cara tava no bairro Capelinha, em Pedro II, vendendo droga como quem vende piaba, viu? Como quem tá vendendo cocada no meio da rua, né? O criminoso entrou numa residência e lá foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Só que esse traficante é mala, viu, rapaz? A polícia correu atrás e ele, ó, saiu pela porta da cozinha. Ô, escurdiabo! Pegaram ou não pegaram, Vitor Candeira? As equipes da Rocan estavam fazendo um motopatrulhamento no bairro Capelinha, quando se depararam com uma atitude suspeita de um homem. Durante a tentativa de abordagem, o homem prendeu fuga. Durante a perseguição, a polícia se deparou com uma residência. No local, os militares apreenderam 248 pedras de crack para embalar, 51 pedras embaladas, 3 pedras maiores e uma porção esfarelada da substância, além de 4 celulares, 1 colar e uma certa quantidade de dinheiro. Uma abordagem afetuada pela polícia militar, mais especificamente a unidade Rocan, foi identificado um indivíduo com uma grande quantidade de entorpecentes já devidamente fragmentada e apta à comercialização. Essas operações têm ocorrido aqui na cidade de Pedro II e vão permanecer durante um bom tempo. se trata de uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar no combate à ação promovida por essa organização criminosa aqui na cidade de Pedro II. A polícia, após encontrar drogas, dinheiro e celulares, entrou na residência em busca do suspeito, porém, não o encontrou, a qual tomou sentido ignorado durante a apreensão de fuga pelo fundo do imóvel. O indivíduo conseguiu empreender fuga, mas as equipes estão em campo na tentativa de capturar. Logo após o material ser colhido, ele foi levado para a delegacia seccional do município de Pedro II para os procedimentos cabíveis.